Olá, mais uma edição do programa Fala Deputado. Eu sou o Suelen Costa e comigo o deputado Ivan Nats, do PL. Oi, deputado. Oi, Suelen. Obrigado pela oportunidade. Vamos conversar um pouco aqui, até um pouco sobre as ações do nosso mandato e o que a Assembleia Legislativa tem feito para melhorar a vida dos catarias. Comigo, o deputado estadual Ivan Nats, do PL, que é presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Mas eu vou começar, apesar do senhor ser o presidente da comissão e a gente já fala sobre as ações da comissão, eu gostaria de iniciar por um assunto que é o assunto do momento. Não é à toa, nós dois estamos usando máscaras, um regramento social, mantendo aí todas as regras sanitárias. O senhor também apresentou algumas propostas relacionadas à Covid-19. Uma delas, inclusive, está tramitando neste momento aqui no Parlamento Estadual e, na verdade, pune o chamado fura-fila. É isso, deputado? É isso mesmo, Suelen. Nós estamos recebendo notícias que vêm de todo o estado de Santa Catarina de pessoas que estão se aproveitando ou de um contato com algum servidor público ou de uma condição econômica para ter acesso a essa vacina. A Assembleia Legislativa não pode legislar sobre questões penais, ou seja, não podemos criar crime. Mas a gente pode estabelecer punições, por exemplo, para servidores públicos, agentes de serviço público, pessoas comuns que, de alguma forma, se utilizam do serviço público para ter uma vantagem. Seria uma espécie de multas, sanções administrativas, né? Sanções administrativas com perda de função pública. Por exemplo, se o enfermeiro vacinar uma pessoa fora da fila, ele vai perder o emprego, vai ser responsabilizado. Então, o agente público que falecilita ou permite que alguém seja vacinado que não esteja na fila do Ministério da Saúde vai sofrer sanções administrativas que vão de multa até a perda do emprego. Deputado, esse projeto, só para explicar quem está nos ouvindo, nos acompanhando aqui pelo YouTube, pela TVA e pelas nossas redes, esse projeto está tramitando na Casa. A constitucionalidade dele já foi aprovada, é isso, né? O projeto tramita em regime de urgência. Aqui na Assembleia Legislativa tem apoio de diversos deputados para tramitar de forma urgente. já passou na Comissão de Constituição e Justiça, segue agora para a Comissão de Saúde e depois vem ao plenário. É uma matéria que exige uma rapidez, né? Porque nós estamos em pleno processo de vacinação. Então, as pessoas têm que ter noção e têm que saber que se elas furarem a fila, serão responsabilizadas. Deputado, além desse projeto relacionado à questão da vacinação da Covid-19, uma outra proposta sua que já está em vigor relacionada ao prazo, ao não corte da energia elétrica, né? Nesse momento de pandemia que muitas pessoas foram afetadas. Suelen, foi o primeiro projeto apresentado aqui na Assembleia Legislativa assim que aconteceu a pandemia. As pessoas tiveram que ficar em casa, ficando em casa tiveram dificuldades, né? Para pagar suas contas. Redução do salário, né, deputado? E a redução do salário, redução de renda, redução de vencimentos, né? E o Estado tem que ser parceiro dessas pessoas, a fim de que não quebre o mercado e que facilite as pessoas de se recuperar. E a única forma que o Estado pode fazer é fazendo com que as suas contas, os seus débitos, sejam facilitados, como o corte de energia elétrica, o fornecimento de água, o pagamento de... A questão das licenças ambientais também, né? Por exemplo, impostos, facilitação para pagamento de impostos, suspensão de recolhimento de impostos. E nós avançamos em vários projetos de lei aqui. O primeiro deles foi aquele que proibiu o corte de energia elétrica no ano passado, a água também, né, de fornecimento no ano passado, por ausência de pagamento. Houve um enfrentamento da Celesc, das empresas, foram ao judiciário, acabaram tendo algumas decisões favoráveis, às vezes, a companhias, mas, de fato, nenhuma casa teve a sua energia cortada, né? O que é bom. Também avançou aqui projetos de lei no sentido de criar mecanismos de incentivo ao turismo, renda para o turismo funcionar, sabe? Capital para poder pegar emprestado, aplicar nos seus negócios. que também virou agora modelo nacional, né? O projeto de lei aqui da Assembleia, que coloca dinheiro para fomentar o turismo catarinense por essa pandemia, já é modelo nacional, o Ministério do Turismo adotou. Nós temos diversos projetos que são para ajudar os catarinenses nesse momento tão difícil, né? Deputado, o senhor falou do turismo, o senhor é presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o senhor já era, foi reconduzido à presidência neste ano de 2021. Vários projetos estão sendo analisados e estão tramitando, mas um deu uma grande repercussão que o senhor foi o autor da PEC, da questão dos pedágios urbanos, né, deputado? É, as chamadas TPAs, né? Elas estavam, Sueli, se espalhando por toda Santa Catarina, né? Nós já tínhamos cinco processos em Santa Catarina de TPA, em processo de licitação, e nós tínhamos duas cidades já com pedágios urbanos, que eram Bombinhas e Governador Celso Ramos. Isso estava virando uma fonte de renda inesgotável, e cada vez mais o contribuinte pagando, o contribuinte que paga isso, o contribuinte já paga para andar nas estradas, o contribuinte já paga até para respirar, agora tem que pagar para acessar uma praia. Esse é um negócio que não existe, sem contar que é um dinheiro com pouca transparência, não se sabe muito bem o que faz com aquilo. Então nós apresentamos aqui uma PEC, que foi o que tomou a pauta da Assembleia no ano passado, ela foi aprovada por 36 votos favoráveis, foi sancionada, promulgada, já é emenda constitucional, e nós acabamos com isso em Santa Catarina, não tem mais pedágio urbano no Estado. Há um enfrentamento ainda da cidade de Bombinhas, baseada numa decisão judicial, que está sendo enfrentada nos tribunais, mas a verdade é que a gente não vai ter mais isso no Estado. Onde tem, talvez permaneça, dependendo do que vai acontecer na Justiça, mas novas nós não teremos mais. Deputado, uma outra ação sua aqui na Assembleia Legislativa foi a questão da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI dos Respiradores, que por sinal está sendo analisada, obviamente, na questão do governador afastado, o Carlos Moisés, na compra dos respiradores, no pagamento antecipado. Para o senhor foi um momento importante, foi uma experiência diferente, uma vez que uma CPI sempre gera uma movimentação? A CPI foi a pauta da Assembleia Legislativa também, no ano passado. A CPI colocou todos os holofotes dos catarinenses aqui dentro da Assembleia. Foi produzida em tempo recorde, foi entregue o relatório no prazo combinado com a sociedade, quatro meses, apontou 17 pessoas como responsáveis pelo prejuízo e qualificou a responsabilidade de cada um. Então, cada pessoa foi classificada dentro da sua ação irresponsável ou omissiva, que permitiu que o dinheiro fosse roubado. Então, a CPI dos Respiradores é um marco para a história catarinense, porque ela recebeu da crítica, só eleogiosos, a gente não teve mais nenhuma vírgula que pudesse ser dito assim, o relatório tem uma vírgula fora do lugar, num relatório perfeito. E ele é tão perfeito, ele é tão conciso, ele é tão dedicado, ele é tão comprometido, que ele resultou no afastamento do governador Carlos Moisés e recebeu do Tribunal de Justiça cinco votos pela sua recepção. Então, todos os desembargadores acataram o parecer da CPI. E ontem, essa semana, nós tivemos a confirmação pelo Conselho Superior do Ministério Público de que o relatório da CPI tem fundamento no que tange a omissão do governador em proteger o erário. Tudo está rolando em torno dessa CPI, tudo está rolando em torno desse relatório, que, como todos os catarinenses sabem, afastou o governador. Então, é o papel da Assembleia. A Assembleia vem fazendo esse papel. O resgate das CPIs como um instrumento forte permitiu até a instalação da CPI lá no Congresso Nacional. O modelo de Santa Catarina está se espalhando para o Brasil. Isso é muito bom, isso qualifica a Assembleia Legislativa, qualifica os deputados, qualifica a nossa casa, enche de orgulho o nosso trabalho aqui como cidadão. E eu estou muito feliz de fazer a minha parte. Deputado Ivan Naths, o nosso tempo é curto, volte sempre que desejar. A gente está aqui lhe aguardando, seja nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, aqui na Diretoria de Comunicação Social. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, eu quero mandar um grande abraço para toda a galera da comunicação da Assembleia Legislativa, que mudou a cara, todo mundo está vendo, está muito legal, está muito bacana. Só tenho para parabenizar o trabalho de vocês e dar um grande abraço para toda a sociedade catarinense que curte a TVA. Eu conversei com o deputado estadual Ivan Naths, do PL, que é presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Você pode continuar acompanhando a nossa programação, tanto pela TVA, quanto pelo nosso canal do YouTube, e ainda interagir conosco e com os 40 parlamentares pelas nossas redes sociais, arroba Assembleia SC. Até mais! Tchau, tchau.